Eu não sabia Você precisa, é de Jesus Sabe, com sua vida ele morreu na cruz Sabe, a esperança nunca acabará Pra aqueles que estão em Cristo Uma nova criatura será Sabe, toda a luta era o seu fim Sabe, Jesus levou sobre si Sabe, a enfermidade um dia assarará Pois Jesus Cristo é o mesmo Ele nunca mudará Sabe, você faz parte da família de Deus Sabe, você é filho dele como eu Sabe, esta igreja sempre vai te amar E para sempre com Jesus Um dia todos nós vamos morar E aí 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 E aí